Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Carol Meyer e vou falar sobre este livro aqui, Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada. Mas é importante lembrar que é um livro bem denso, mas muito fácil de ler, tá? Eu comecei a ler faz três dias e já li isso daqui. E eu quero trazer neste vídeo sobre os dez primeiros capítulos. Eu vou falar para você quais foram os insights e o meu resumo aqui neste vídeo, como vocês sempre me pedem e que vocês gostam também de todos os outros vídeos que eu tenho aqui de livros que eu já li e gostei. Eu só faço vídeos de livros que eu já li e gostei para compartilhar para você. Inclusive, se você tem algum que você gostaria que eu falasse dos meus insights e do meu resumo, comenta aqui, deixa o seu comentário com o nome do livro. E também vou deixar o link deste livro se você quer comprar ele físico. Eu comprei o meu pela Amazon, vou deixar o link aqui para você adquirir o seu livro também. Eu gosto de ler físico, né? O livro físico ao invés do online. É claro que tem alguns livros que eu acabo lendo no online, mas 90% é físico, tá? Então, vou deixar aqui na descrição para você. Combinado? Vamos começar para o meu resumo. Só para você ter uma ideia dos 10 capítulos, eu já tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 4 folhas de resumo, 4 não, 5 folhas de resumo e mais 2 folhas de exercícios, que é claro, eu também aplico e coloco em prática. Porque nada adianta a gente ler e não colocar em prática no nosso dia a dia. Eu coloco em prática, faço os exercícios, aplico e também ensino aqui para você, trazendo os meus insights. Então, vamos começar. Antes de podermos trazer as coisas para a nossa vida, Deus, o Criador, já concedeu tudo. Tudo que você possa desejar já existe e está disponível no mundo para você. Basta você ir buscar. Você está disposto a colocar toda a força da sua vida focada em criar a sua nova realidade? Você precisa estar disposto a colocar e a ter essa mudança. Então, presta atenção neste vídeo, nos insights que eu vou trazer para você, e para você aplicar também na sua vida. A força move. Não adianta, como eu falei, não adianta ficar parado após assistir este vídeo. Coloque em prática. O movimento traz esta vibração boa, positiva para você. Querer algo, imaginar com isso, vivendo isso, estar decidido, se movimentar até conseguir esta realidade. Então, quando você tem o seu objetivo, você define as suas metas e você coloca em ação. Um jeito mais simples e rápido de falar. É assim que nós fazemos, sempre fizemos. Mas muitos objetivos nós acabamos que deixamos para trás ou não conseguimos realizar, porque existem crenças no seu inconsciente que estão te bloqueando. E você precisa também estar na vibração da vibração do seu objetivo. Você precisa estar na mesma vibração para você conseguir alcançar. Neste vídeo, como no livro você lendo, muitos downloads, que são os insights que eu chamo aqui no livro, ele chama download. Muitos downloads, muitos insights você vai ter assim que assistir este vídeo e ler o livro também. Então, anote, pegue um papel na caneta ou um bloco de notas no seu computador para você anotar tudo, tá? A lei da atração é um conjunto de leis. Esteja com o coração aberto. Não duvide, não desconfie. Se você está desconfiando que isso vai dar certo para você, não vai adiantar. Não vai funcionar para você se você duvidar. Você precisa acreditar, ter fé que isso vai dar certo para você. Que ao ler este livro, você vai mudar a sua vida. Que ao assistir este vídeo, você vai mudar a sua vida. Você precisa acreditar antes de começar a aplicar. Coisas incríveis começarão a acontecer porque você mudou a sua energia. Tenho certeza que a vibração que você estava antes de começar este vídeo e agora já mudou. Pelo menos um pouquinho, mas mudou, certo? Como ainda que se mudou? A tua vibração fica mais positiva quando você assiste coisas boas, quando você lê coisas boas, quando você entra nessa vibração. Uma primeira pergunta que ele já começa fazendo aqui no livro, no início, é o que você quer, o que você realmente quer. Pensa aí agora um objetivo que você colocou lá nas suas metas no início do ano. Qual que é o objetivo? O que você realmente quer? Pensa aí e anota. Como que você quer estar ao concluir este livro, ao terminar de assistir este vídeo? Qual que é a sensação, o sentimento que você quer estar sentindo ao finalizar este vídeo? Escreve aí. Para quem me acompanha no Instagram ou aqui no YouTube, sabe que eu gosto muito de estudar Bob Proctor, que fala sobre a lei da atração, as leis universais. E uma frase que ele diz, inclusive que o William coloca aqui no livro Quinta Essência, O que você vê na sua mente é o que você vai ter em mãos. O que você vê na sua mente é o que você vai ter em mãos. O que vai mudar a sua vida não são as situações que acontecem no seu dia a dia, e sim a forma que você pensa, que você age e se comporta de acordo a esta situação que acontece. É isso que vai mudar a sua vida. Ele fala alguns problemas que nós temos e que faz com que evite você de alcançar os seus objetivos. Como por exemplo, a rejeição, o medo, o não merecimento. São alguns itens que te impedem, que estão te impedindo de alcançar aquele teu objetivo. Seja comprar uma casa, comprar um carro, se tornar mais conhecido no seu negócio, conseguir mais clientes, vender mais, enfim, seja qual for o teu objetivo. Se você está deixando que estes itens atrapalhem o seu processo, provavelmente está te bloqueando. A analogia que o William colocou aqui, que eu achei muito legal, foi do aplicativo de comida, o iFood. Por quê? O processo que acontece no iFood é praticamente o processo da lei da atração. O que acontece? Quando nós entramos no aplicativo do iFood, nós temos um desejo, algo que nós queremos. Ah, eu quero comprar uma pizza. Eu vou lá, eu tenho o meu objetivo, comprar uma pizza. Eu fui lá, escolhi, fiz a minha meta de ir atrás, de como e onde eu vou comprar esta pizza, eu vou lá e peço. Eu pedi para o aplicativo, eu pedi para o universo e ele me traz. Não importa como eles vão trazer, mas eu vou receber esta pizza, eu sei que eu vou receber. E é dessa forma que nós precisamos fazer quando nós pedimos um objetivo para o universo. Nós precisamos saber o que nós realmente queremos, pedir e soltar para o universo. Só que você precisa ter esse sentimento, essa vibração, esse sentimento de que você vai receber este teu objetivo. Como no iFood, quando você pede uma comida e você sabe que vai receber aquilo. Isso foi uma virada de chave para mim muito importante. Porque o principal da lei da atração é você ter este sentimento, esta vibração positiva. E quando eu peguei essa analogia do iFood, de que quando eu peço algo, eu sei que eu vou receber, eu coloquei dentro dos meus objetivos. Eu estou pedindo isto, eu estou querendo isso. O meu objetivo é este e eu estou no sentimento de que eu vou receber isso. Eu sei que eu vou receber isso. Pegaram a chave, pegaram esse insight. Como está a sua vida neste momento? Quais pessoas estão à sua volta? Você conquistou os teus objetivos nesses últimos anos? Se é um carro, um carrão, por exemplo, foi você que criou isso para a tua vida. Se você não tem este carro, é você que criou isso para a sua vida. A casa que você tem, o livro que você tem, o notebook que você tem, as pessoas que estão à sua volta. O que você está estudando é você que atrai para a sua vida. O meu carro me veste, porque antes a minha energia vestiu aquele carro. Você é um imã e atrai exatamente aquilo que você está vibrando. Onde está o seu pensamento dominante, que é onde você coloca foco. Sabe aquelas imagens que você vê um desenho, mas na verdade tem dois? Que aí quando você fica olhando por um tempo, você vê a outra imagem? Eu vou colocar aqui na tela um deles, por exemplo. Que você vê uma moça jovem ou uma moça velha na mesma imagem. Porque onde você coloca o foco, vai expandir. É exatamente isso com os teus objetivos, com a tua vibração. Com os teus pensamentos. Onde você está colocando o teu foco? São em pensamentos negativos? Pensamentos de escassez? Pensamentos de medo? De inveja? De raiva? Onde você está colocando o seu foco? Você vai expandir isso. Você vai ter mais disso na sua vida. Outra frase que eu gostei bastante é que você precisa de um desejo ardente. Precisa ser ardente. Você querer isso. Você realmente querer. Porque tem muitas coisas que a gente quer e às vezes a gente fica pensando. E nem sempre é o que realmente nós queremos. Então pensa nisso se realmente você quer esse objetivo. Então você tem esse desejo ardente. Coloque toda a sua força naquilo que precisa ser feito. Até fazer dar certo. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Presta atenção nessa frase aqui. Quando tudo parece estar indo contra você. Lembre-se que o avião decola contra o vento. Não a favor dele. Meu Deus do céu. Que frase demais. Qual foi o insight que você teve com essa frase? Comenta aqui nos comentários. Olha só. Outra analogia aqui que eu amei. Parecida com o iFood. Tá? Imagina a sua vida como um drive-thru. Quando você vai buscar algo para comer. Só que você não precisa sair do carro. Você chegou diante a máquina. Está fazendo lá o seu pedido. Ou o atendente. Você precisa saber exatamente o que você quer. Com clareza. Para que o universo possa providenciar e te entregar. Se você for no McDonald's pegar um hambúrguer. Você tem que saber exatamente qual hambúrguer você quer. Senão a atendente, a máquina não vai te dar o teu pedido. E é a mesma coisa com o universo. Deus do céu. Essas analogias eu amo. Quero que vocês compartilhem aqui comigo nos comentários. Se isso que eu estou falando faz sentido para você. Você tem insights com os insights que eu trago aqui? Faz sentido eu fazer esses vídeos para vocês? Porque eu gosto de compartilhar vídeos que fizeram sentido para mim. Eu não quero só fazer... Ficar falando falando no YouTube só porque o vídeo aqui é gratuito. Eu quero trazer transformação para você. Eu quero valorizar o tempo que você está aqui. Então deixa aqui o seu comentário. O que você acha desses vídeos? Eu quero saber da sua opinião para eu continuar fazendo isso. E algo muito importante para se fazer assim que você identifica o teu desejo ardente, o teu objetivo, é você saber o teu porquê. Por que você quer isso? Esse porquê é a sua motivação. É isso que vai fazer você aguentar nos momentos difíceis. Na crise, qualquer crise que vier, não vai influenciar você porque você tem a motivação certa. Quais são os seus principais objetivos? Esse objetivo é alcançável? Outras pessoas já alcançaram esse objetivo? Como você vai saber que atingiu os resultados esperados? Como que você vai medir isso? De que forma? O que você ganha com isso? Quais são as coisas boas que esse objetivo vai trazer na sua vida? E qual é o valor disso para você? Aqui não está falando em questão de dinheiro. Mas sim qual é o valor. O que está dentro de você? Quais são os valores pessoais que estão relacionados a esse objetivo? Essas cinco perguntas vão trazer mais clareza para agilizar esse processo na lei da atração. Isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas dos dez primeiros capítulos. Dos dez primeiros. Depois eu faço um outro vídeo trazendo o resto, tá? Tem um vídeo que eu postei no meu TikTok, que inclusive foi um vídeo que viralizou, deu mais de 500 mil visualizações, ou 400 mil, não lembro agora. Este vídeo tem até três minutos e eu aconselho você a assistir, porque eu falo sobre a ilusão de óptica, que inclusive o autor fala aqui no livro também, tá? Porque temos um pensamento governante criado por várias crenças que criam um paradigma. A ilusão apresenta ao observador uma escolha mental entre duas interpretações válidas, que é o caso do desenho que eu comentei para você anteriormente. Mas assista esse vídeo. Se quiser, pode até pausar. Não, não pausa porque o TikTok é uma coisa viciante. Você começa a assistir um vídeo e vai assistindo vários outros, né? Então assiste primeiro esse final aqui que a gente já está concluindo, finalizando este vídeo. E aí depois clica na descrição para você assistir este vídeo de até três minutos sobre o que eu falo da ilusão de óptica. Que foi um dos vídeos que viralizaram no meu TikTok. Aquilo em que você coloca foco se amplia. Já falamos disso. Comece a olhar o lado positivo das coisas. Faça esse treino. Treine e comece a treinar todos os dias. Porque é normal, às vezes, ter um pensamento negativo. Às vezes você sentir um medo. Isso é normal de qualquer ser humano ter isso. E quem fala que não tem, está mentindo. Porque todo ser humano tem isso. Só que tem gente que consegue lidar com isso. Controlar esses pensamentos. Porque são os pensamentos que geram os sentimentos que geram o teu movimento, a ação e a tua vibração. E quando você está consciente disso, você consegue ter esse controle. Você consegue controlar mais. Você não evita. Você controla. E no capítulo 10, tem um exercício muito legal para se fazer. Que é o mapa do gênio. Para nós pensarmos como gênio. Como Leonardo da Vinci, Einstein, Santos Dumont. Para você pensar exatamente como eles. Por quê? Eles pensam no objetivo e eles começam a pensar de trás para frente. Como assim? Você tem o teu ponto A hoje. E você tem o ponto B onde você quer chegar. Então, você sabe onde você quer ir. Você sabe o seu objetivo. E aí, você vai colocando pequenas metas, pequenas ações de trás para frente. Ou seja, do teu objetivo até onde você está hoje. E com isso, você vai ter uma clareza que você está no caminho certo. Que você está chegando no seu objetivo. Entende? Vocês estão percebendo nos insights deste vídeo? Eu gravo vídeos e eu assisto os meus próprios vídeos de novo. Porque eu gosto de sempre estar lembrando isso. De sempre estar estudando isso. Você vai colocar o teu ponto A hoje. O teu ponto B, teu objetivo. Onde você quer chegar. E as pequenas metas. Ou seja, você vai saber exatamente quando você está realizando cada meta. E isso vai gerando uma sensação. Que você vai estar vibrando dentro do seu objetivo. Você vai estar na vibração do teu objetivo. Consegue perceber isso? A clareza. A clareza é muito importante nesse processo. Eu coloquei no meu Instagram um vídeo. Na verdade, é um áudio. É do Carol Cash. Onde eu falo mais detalhadamente sobre isso. Tem aqui no YouTube também. Mas eu vou deixar o link na descrição para você assistir este post que eu fiz lá no Instagram. Ou eu coloco... Vou deixar as duas opções para você escolher. Você tem o livre-arbítrio para escolher qual você quer. E aí eu vou botar no Instagram e no YouTube. No Instagram está em formato carrossel e no YouTube está o vídeo completo. Para você aplicar isso na sua vida. Então vamos lá fazer um resumo do que nós falamos nesse vídeo aqui. Primeiro, saber exatamente o que você quer. Segundo, definir os teus objetivos e metas. Terceiro, saber o que pode te motivar. Porque você fez o teu porquê. É a tua motivação. Quarto, traçar um plano de ação. Que é o mapa do gênero. Então você vai fazer esses exercícios. São bastante exercícios. Que eu aconselho você tirar um tempo para fazer isso com calma. Porque isso é a sua vida. São os teus sonhos. E você fazer e aplicar isso com calma. Agora deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Se você já leu este livro. Se você ainda não leu, eu vou deixar o link para você comprar. Porque eu indico sim fazer a leitura. Eu trouxe aqui vários insights, vários exercícios que ele mesmo passou no livro. Mas eu indico você ler este livro. Se você não gosta de ler, assiste esse vídeo mais vezes. E coloca em prática esses exercícios. E não deixe de me acompanhar aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve. Ativa as notificações no sininho aqui do lado. Quando você se inscreve, tem um sininho aqui. Mostra o baixo do vídeo aqui. Para você receber todos os meus vídeos. Porque às vezes o YouTube não entrega para todos os meus inscritos. Então para você garantir que você vai receber. É importante que você ative as notificações de todos os meus vídeos. E me segue também lá no Instagram e no TikTok. Onde eu compartilho vários insights. E sempre são conteúdos diferentes de cada rede social. Eu espero você lá. Deixe o seu comentário aqui. Um beijo da Carol Meyer. E até o próximo vídeo.